Bom, como tu que me acompanha sabe, eu sou sempre muito sincero contigo, que assiste todos os meus vídeos, que vem sempre me dar o prazer da tua companhia. Então já começo sendo super sincero e pedindo desculpas pela minha voz, que tá um pouco mais fraca, um pouco mais anasalada, porque eu tô numa gripe como, olha, há muito tempo eu não ficava. Então já iniciei esse vídeo te pedindo desculpas por qualquer alteração na voz, por ter uma qualidade talvez um pouco inferior ao que tu tá acostumado aqui no canal. Mas como a informação não para, eu venho aqui falar contigo sobre algumas notícias importantes em relação ao Internacional. E eu começo falando de Enervalência. Bom, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou as datas dos jogos de volta das semifinais do Gauchão. E o Internacional enfrenta o Juventude no estádio Beira-Rio numa segunda-feira. É isto mesmo, o jogo da volta será, sem ser nessa próxima segunda-feira, na outra no estádio Beira-Rio. E eu não vou nem entrar no mérito de ser uma data ridícula para um mata-mata de qualquer competição que seja. Mas enfim, os clubes aceitaram e o Internacional, então, através de sorteio, acabou caindo na segunda-feira. Por que eu digo que os clubes aceitaram? Porque estas datas já estavam pré-definidas, segunda e terça. Mas ocorreu o sorteio e o Inter acabou caindo na segunda e o Grêmio na terça. Só que isso acabou trazendo um grande problema para o Internacional. Porque tem data FIFA justamente no final de semana, antes desta partida decisiva. E o Ener Valência foi convocado. Então, a princípio, o Inter não conta com o Ener Valência para a partida de volta contra o Juventude, válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Alguns colegas já disseram nas redes sociais que o Inter analisa pedir uma liberação do jogador. Afinal, se tratam de amistosos nessa data FIFA, ou seja, as seleções jogarão amistosos. Enquanto o Inter tem um jogo decisivo para uma competição oficial. Mas, conforme eu apurei, conversei com pessoas do clube, o Inter não cogita, neste momento, pedir uma liberação de Ener Valência. Até porque o Valência tem uma identificação enorme com a seleção do Equador. É um dos maiores ídolos da história da seleção do Equador. Então, o Inter não pretende solicitar, não pretende pedir esta liberação do jogador. Então, a princípio, devido à data FIFA, Ener Valência está fora da segunda partida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Repito, o Inter afirma, pelo menos até o momento, que não cogita. Que não vai pedir a liberação do jogador. Ou seja, vai confiar em Alário para a partida da volta. É claro, o próprio Valência, daqui a pouquinho, se entender que será necessário atuar pelo Inter nessa segunda partida. Se o Inter for para o segundo jogo com uma desvantagem, torçamos que não, mas pode acontecer. O próprio Valência pode pedir a liberação. Este pedido pode partir por parte do jogador. Mas o Internacional, a instituição, não fará este pedido. Também a imprensa argentina trouxe ontem uma informação importantíssima. De que o Internacional já trabalha para a renovação do contrato do técnico Eduardo Cudê. E o jornalista que trouxe essa informação, o jornalista, que é muito bem conceituado, jornalista do Diário Oled Argentina, o maior portal da Argentina. Lembrando, Cudê renovou com o Internacional até o final deste ano. Neste momento está muito bem, está muito bem adaptado em Porto Alegre. O trabalho está sendo muito bom. Já são dez vitórias consecutivas. E, portanto, conforme a imprensa argentina, o Inter já trabalha para renovar o contrato de Cudê por mais duas temporadas. Ou seja, sairia do contrato que vai até o final deste ano e iria para um contrato até o final de 2026. Então, esta é a confiança do Internacional, da Diretoria Colorada, no trabalho do técnico Eduardo Cudê. Um contrato que iria até o final da gestão de Alessandro Barcelos. Um contrato que duraria durante estes três anos deste segundo mandato por parte do presidente do Internacional. Esta é a informação que vem da Argentina. Também conversei com o clube e o que me disseram é que, sim, há um interesse por parte do Inter na continuidade do trabalho. Assim como havia no ano passado e, por isto, o Inter renovou com o Cudê por mais uma temporada. Então, que sim, este assunto já é conversado no Inter. Já é debatido no Inter. Mas somente é conversado. Não há nada oficial. Não há nenhuma conversa mais direta, uma negociação com o técnico do Internacional. Isso porque, embora o Inter tenha, sim, este interesse, entende que ainda é muito cedo para tratar desta renovação. Afinal, recém-renovou com o treinador para toda esta temporada. O Inter, sim, mais para o final da temporada, conforme as coisas irem acontecendo. Se o Inter se mantiver bem, se o Inter seguir vencendo, a gente sabe como funciona no futebol. É do interesse da gestão Barcelos renovar o contrato de Cudê até o final da sua gestão. Mas ainda não tem nada oficial. Não há nenhuma negociação em andamento. Ainda o que me disseram foi o seguinte, que o foco, neste momento, é o futebol. É dentro de campo. É nesta reta final do Campeonato Gaúcho que o Inter trata como essencial ser campeão. Mas, sim, o Inter já analisa. Já pensa em um contrato longo, em um contrato de longo prazo com o técnico Eduardo Cudê. E também nesta sexta-feira, o comentarista PVC, um dos mais conceituados comentaristas de futebol da imprensa brasileira, causou uma certa polêmica ao falar do elenco do Internacional. Ele destacou que o atual elenco do Inter é o favorito, ou um dos favoritos, a conquistar o título do Brasileirão. Que o elenco está muito bem e muito bem comandado pelo técnico Eduardo Cudê. Mas a polêmica foi a seguinte. PVC afirmou que o time do Internacional, hoje, é melhor do que aquele time campeão da Libertadores em 2010. Uma declaração forte, uma afirmação muito forte. E aí, eu obviamente fui relembrar a escalação daquele time. Afinal, já faz quase 15 anos que o Inter foi campeão daquela Libertadores. E olha, não é nem um exagero dizer que o time hoje do Inter é parelho com aquele time. Mas tenho minhas dúvidas se é realmente melhor. O sistema defensivo da equipe de 2010 era melhor do que o nosso sistema defensivo hoje. Afinal, contava com o Índio e Bolívar, dois zagueiros multicampeões, zagueiros experientes, zagueiros que já haviam sido campeões pelo Internacional anteriormente, e principalmente na lateral esquerda, que contava com o Kleber. Que, obviamente, é um abismo de qualidade comparado com o René. Mas no gol, hoje, o Inter tem uma opção melhor, que é Rocher, quando estiver recuperado. Rocher, ao meu ver, é melhor do que o Renan. Na lateral direita também. O Bustos é um enorme lateral. Ao meu ver, inclusive, melhor do que o Ney. Mas, no geral, o sistema defensivo daquele time de 2010 era melhor do que o nosso sistema defensivo atual. Já no restante, sim, eu acho que é bem parelho. Sim, aquele time contava, por exemplo, no meio campo, com o Sandro no auge. Guinha Azul, que era uma máquina. Tinga, já havia sido campeão da Libertadores com o Inter em 2006. Também da Alessandro, Tyson, Rafael Sobbs. Mas, ao meu ver, do meio pra frente, o time hoje é bem parelho. Sim, tinha Sandro, Guinha Azul, Tinga. Hoje o Inter tem de opções pro meio campo, por exemplo? Tem Fernando, multicampeão. Tem Thiago Maia, multicampeão. Tem Arangues, que dispensa comentários. Tem o Bruno Henrique também, que vai ser reserva também nesse time. Mas tem boas opções. Sim, tinha Adalessandro no auge, rei da América. Hoje o Inter tem o Alan Patrick, que tá jogando também muita bola. Rafael Sobbs era titular. E é importante a gente destacar neste ponto. Não era o mesmo Sobbs de 2006. Já era o Sobbs um pouquinho mais velho. Com muita qualidade ainda, mas não era mais aquele Sobbs. Ao meu ver, o Ener Valencia de hoje é melhor do que o Sobbs daquela época. Tinha o Tyson, velocista. Hoje nós temos o Wanderson, que também é velocista. Então, repito, não sei se o time de hoje é melhor. Mas é muito parelho com aquela equipe bicampeã da Libertadores em 2010. Só de nós estarmos fazendo essa comparação, cogitando essa comparação, só mostra que o Inter está no caminho certo. Está com um enorme elenco para disputar grandes competições nessa temporada de 2024. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Entra nesta comparação. Qual time é melhor? Aquele time bicampeão da Libertadores de 2010? Ou este time atual do Internacional, peça por peça? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se você ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!